artesanato na rede chegando com mais uma aula pra vocês e hoje tem fernanda rosa de presente pra vocês com essa fofurice gente ela não usa balança e diz que vai contar pra vocês que dá pra iniciar no biscuit sem muita frescura é isso mesmo exatamente tudo bom eu uso somente a imagem da foto e vou fazendo no olhômetro então bora conferir essa aula agora fê me conta tudo que a gente precisa para fazer essa fofurice vamos lá nós vamos usar a massa pele aqui é um pele de bebê vamos usar a massa limais vamos usar um pedacinho de massa branca a massa chocolate ou pode ser marrom também mas eu prefiro a chocolate os olhinhos resinados uma base acrílica para nós colocarmos a nossa peça em cima duas bolinhas de isopor de 50 milímetros cola instantânea a cola branca a tesoura e o corante rosa glamour blush para fazer o sombreamento da bochechinha o meu deus esses são os materiais que nós vamos usar e de ferramentas de ferramentas não tá usando a faquinha o pincel modelador 104 emborrachado um palito de churrasco um alicate que a gente corta a unha para cortar o palitinho quando colocar no pescoço e uma caneta para a gente está fazendo os cílios do bebê muito bem então com todo esse material separado bora começar essa aula bora lá então me diga gente eu não uso balança como vocês sabem eu uso a técnica de vocês olhar a imagem então a gente vai por muito como a gente vai pegar a bolinha de 50 a medida do corpo vocês vão pegar a mesma quantidade de massa mais ou menos a mesma quantidade vocês vão colocar do lado certo então a mesma medida no olhômetro no olhômetro sova 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 e essa é a parte que eu sei você sabe só essa parte você já tá de parabéns viu porque tem que sovar bastante para que a massa ela não rache e deixa ela bem lisinha então aqui eu junto tudo ela para não correr o risco já dela não rachar no cantinho centralizo ela e vou colocando a bolinha então aqui ó vocês vão apertando até chegar embaixo quando vocês sentiram aqui ó na palma da mãe eu tô sentindo a bola ok com a palma vocês vão jogando a massinha pra cima até detalhe eu não passei cola na bola tá mas eu aconselho que vocês passam a branca a cola branca tá então aqui ó vocês vão puxando e vão tampando então cuidado com o ar se caso entre um ar vocês vêm com a boca chupa o ar para ela não inchar depois ok vão jogando já vão centralizando aqui pra não deixar nenhuma marcação apesar que não vai aparecer nessa peça quase o corpinho do bebezinho então aqui ó normalizando e formando o corpinho do nosso bebê aqui ó com a palminha da mão vocês fecham e vamos tirar o excesso fica aparecendo uma coxinha gente isso é o nosso a nossa base né bolinha coxinha então aqui vai ser um bonequinho bem gordinho ó analisou colocou a base só dá uma pressãozinha pra ele ganhar uma forma ok a gente vai deixar aqui de lado e vamos por vamos pra cabecinha pra ela já ir dando uma ressecada agora é o mesmo processo uma bolinha de 50 de novo amassa a mesma quantia ok ó mais ou menos a mesma quantia tá gente não se prendam isso melhor que seja um pouco a mais do que menos tá bom sempre pra mais né sem miserê com certeza aí aqui como a gente fez na primeira etapa ó vamos jogando pra dentro pra não correr o risco de mostrar nenhum pedacinho dela rachada né nenhuma imperfeição como eu disse no corpinho quase não vai mostrar a cabecinha também então aqui mesmo processo vou encaixar apertou sentiu aqui na palminha da mão a gente já vai fechar segurando ó porque essa está sem cola dica boa também é vocês passarem cola na bolinha um dia antes de vocês já deixa com cola seca né isso sabe como que eu faço eu pego o próprio saco das bolinhas que eu comprei jogo a cola lá dentro e vou misturando em todas chacoalhando aquele sistema de chacoalhando assim ó quando você vê estão todas é embaladinha já com a cola vocês tiram uma por uma coloca no no palitinho de dente coloca pra secar depois vocês não têm necessidade mais de passar cola porque quando colocar a massa ela já vai aderir então aqui ó deixa bem lisinha redondinha e eu gostei porque às vezes a pessoa não tem balança né ela vai conseguir fazer ela não precisa de balança porque a gente vai no olhômetro como olhando pra imagem gente olha como a fé faz ela imprimiu o desenho do que ela está fazendo e aí isso vai facilitar isso dica de fernanda rosa para você que isso não precisa ser necessariamente a imagem do biscuit muitos cliente manda uma imagem assim mesmo da figura e por ela mesmo eu vou tentando tirar muito legal isso né porque é um desafio pra você isso é um desafio né esqueci do rolinho aí rolinho aqui ó um pouquinho abaixo vocês vão fazer só uma marcação de lado a lado que é o rostinho tradicional né que é o rostinho tradicional né que a gente faz direto e com a palma da mão vocês vão alisar ele virou alisa a parte de cima vai alisando pra deixar o rostinho bem perfeitinho aqui embaixo aqui embaixo vocês vão dar só uma pressãozinho para formar a partezinha aqui debaixo o rostinho que eu vou estar usando vai ser esse daqui o rezinado centraliza aqui vocês vão pegar o pincel modelador vamos dar uma pressãozinha no rostinho até que ele fica na mesma direção da massa tá vendo ó porque aí quando a massa secar ele não vai espelir para fora não precisa ter medo ele já vem com uma colinha não tem necessidade de passar cola tá uma bolinha pequenininha de massa na mesma cor da pele a gente vai centralizar aqui e vai fazer um narizinho bem pequenininho a junção da massa com o pincel modelador e com o dedo você só vai ajeitando a posição que você quer em cima do lado e embaixo aí fez a junção com o dedo mesmo você só vem alisando tirando as imperfeições você pode dar só uma marcação zinho aqui na partezinha da testa não vai ser a sobrancinha e já vai ficando com carinha de bebezinho mesmo tá aí aqui nós vamos colocar a chupetinha que é o branco o branco e o lilás vamos deixar já aqui uma minhoquinha bolinha minhoquinha vocês vão olhando é tipo assim proporcional a peça que você tá fazendo então conforme você vai observando você vai vendo se tá grande se tá pequeno então fechou fica a massinha lilás que a gente vai fazer a cobertinha um pedacinho pra gente poder fazer a partezinha da chupeta bolinha grande faz um rolinho com o pincel modelador você vai dar uma voltinha pra cá e pra lá você vai pressionar com o próprio dedo arredondando as duas beirinhas nesse daqui você pode estar colocando a cola branca só uma trisquinha de cola já é o suficiente tá colocou dá uma pressãozinha gracinha que fica isso daqui você pode brincar com as cores né porque massa de biscuit a gente tem aí de cores pode misturando pra ficar mais clarinha mais escura e dados de cores né com tanto pra menina como pra menino muito gracinha mesmo e aqui na pontinha vamos colocar um pouquinho de cola instantânea isso porque a secagem é mais rápida né só uma trisquinha também aí fez um buraquinho colocou de pézinho e deu uma viradinha pra baixo é super simples pátio com uma peça bem vendável o cabelinho nós vamos usar o cabelinho mas poderia ser preto poderia ser amarelinho exatamente de acordo com o que o cliente te pedir né e pode ser até carequinha pode ser também porque como ele vai ter uma cobertinha por cima vamos pegar só um pedacinho vai solvá-la tá machucando a criança machuca não chora e aqui a gente vai fazer as cobrinhas tá viva quanto mais fininha vocês conseguirem fazer mais engraçadinho vai ficar vai dar uns pouquinho a uma pra colocar aqui na frente do cabelinho mede aqui na testa vai virando e vai jogando aqui não se prendam aqui porque ele vai com a cobertinha vai colocando em roladinha vou colocar mais uns dois pra ficar mais bonitinho aí vai de acordo com o seu gosto tá bom você quiser encher você pode colocar de lado a lado ou somente na frente olha que gracinha que já fica mais um e aqui pra mim tá ótimo o cabelinho dele graças eu vou deixar ele ressecando um pouquinho pra daqui a pouco a gente fazer o sombreamento da lochecha e dar sobrancelha tá vamos deixar ele já deitado mesmo e vamos pro pra perninha e pro bracinho então por ser um bebê tem que ser gordinha e curtinha a perninha dele né deixa eu pegar um pedaço da massa dois tantos mais ou menos do mesmo tamanho olhômetro de novo ó não, muito legal essa história só sei trabalhar assim Andréia pode ser peça pequena aquelas peças grandonas que eu faço é tudo no mundo achei sensacional porque as vezes a gente consegue chegar em lugares onde as pessoas não tem exatamente e aqui a pessoa não vai precisar se preocupar em ter uma balança exatamente eu falo que é um desafio mas tudo isso aconteceu porque a minha bendita balança ela parou perdão ela parou e eu não sabia o que fazer falei pronto e agora então foi a hora que eu tive que tentar falei vamos tentar uma hora eu consigo eu adorei de repente alguém que está vendo essa aula está vendo pela primeira vez e quer tentar não precisa se preocupar com a balança vai lá tenta faz aqui eu fiz um rolinho eu vou partir mais ou menos ao meio parte de baixo um pouquinho que vai ser a mãozinha a gente vai enrolar os dois dedos só um pouquinho não precisa ser muito e você vai achatar já tenho dificuldade com a mão bora na mesa achatou um pouquinho já virou a mãozinha dele se você quiser fazer os dedos todos ok aqui a gente vai fazer só a marcação do dedão que fica mais gordinho bonitinho fica bem bonzinho dá uma afinadinha na pontinha aqui a gente vai ajuntar espera um pouquinho faz a marcaçãozinha aqui em cima relaxa as dobrinhas gordinhas isso aqui no meio daqui a pouco quando a gente grudar nele a gente vai ver como que vai ficar eu vou reservar essa e fazer a outra mesma coisa só um pedacinho achatou na mesa presta atenção pra não fazer o mesmo dedo cortou e afina se vocês verem que ficou muito grande só vem aqui e afina um pouquinho como eu fiz a marcaçãozinha pra mostrar que é um bebezinho burro que a gente ama pra apertar uma delícia né que na mãozinha vocês podem estar dando uma encurvadinha agora vamos só medir aqui pra ver se vai ficar bom tirar um pedacinho aqui pra depois a gente encaixar aqui certo e nesse também aí não precisa estar amassando Andréia o bracinho pra fazer assim que amassa o bichinho todinho deforma né e aqui estão os dois bracinhos então antes de colar a gente vai fazer todas as peças pra depois colar ok então agora a gente vai pras perninhas aqui vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem tá aqui eu usei na bolinha de 50 vocês podem estar fazendo lembrancinhas também peças menores mesma coisa só vou vamos fazer a nossa bolinha aqui na mesa é apertando mesmo tá pra que ela não fique nenhuma marcação rolinho vamos cortar no meio como os braços tá então ao invés de fazer um a um ó como é básico a gente faz num rolinho só os dois então sempre ficam do mesmo tamanho juntou o pezinho aqui ó pega um pedacinho só na parte de cima roda o dedinho levantou puxou o pezinho aí aqui você só vai dando a forma do pezinho só pra avisar pezinho bem gordinho aí aqui no meio pera deixa eu só medir por causa dos bracinhos que vai ficar grande então a gente já pode tirar um pedaço só pra me mostrar pra vocês aqui ó tá vendo entrou aqui dos dois padinhos entra mais na parte de dentro muito legal e aqui ó na partinha de dentro você vai entrar com o dedo pra fazer a marcaçãozinha entre a coxa e a batatinha dele chegou aqui em cima vocês vão dar uma beliscadinha uma beliscadinha do lado e em cima e vai curvar a perninha só vai ajeitando aqui ó vocês vem fazendo aqui a marcaçãozinha só a de dentro que depois a gente vai fazer pra ele ficar bem gordinho a mesma coisinha da mãozinha vocês vem e faz no pezinho mesma coisa que o outro puxou o pezinho e você vai dando uma forma pra ele se quiser com a perninha cruzadinha já vou mostrar como que vocês devem fazer também ó mesma coisa que o outro entra com a parte da batatinha do joelhinho menisca de um lado menisca do outro as duas marcação e vira aqui vocês tem que só suavizar vou medir uma aqui na outra tira o pedaço porque ficou grande e só ajeita agora vamos fazer a medida no corpinho ó o corpinho aqui deu ar quando dá ar joga só por um lado faz um furinho com palitinho e tira o ar tá vendo a diferença já ó e aqui no buraquinho vocês amizam fechou o buraquinho e acabou o ar então aqui aqui a gente vai colocar uma perna sobre um ladinho e vai virando ó com o dedinho aqui ó no pezinho vocês vão virando ok do outro lado a mesma coisa e olha que gracinha que vai ficando mediu nós vamos para a cola branca amiga cola nossa ela é a bendita né é para todos os trabalhos né isso aqui é um trabalho mais rápido você usa instantânea mas a gente usa muita cola branca muito legal ok e aqui tá a partezinha da perninha ó se vocês quiserem cruzadinho vocês tem que alugar um pouquinho mais a perna e colocar uma por cima da outra ok aí aqui ó vocês levantam ele e vem fazendo aquelas dobrinhas a perninha essa ferramenta que você tá usando como é que chama? essa aqui é a faquinha faquinha isso a faquinha que ela tem a pontinha também ó umas que a gente mais usa né tá vendo? a marquinha do gordinho né e uma por cima ok aí com o palitinho de churrasco deixa eu só cortar um pedacinho aqui a pontinha dele que ele está sem ponta a gente vai centralizar e vai encaixar aqui esse palito de churrasco corre o risco do boneco cair e não quebrar tá? então eu só uso esses palitos bem durinho de bambu de bambu é o de bambu porque os outros quebram todos né se o boneco cai a gente tem que tirar um pedacinho deixa eu ver aqui ficou grande centralizar a cabeça fazer um fogo já aqui na cabeça eu vou colocar eu vou colocar a cola instantânea tá passa uma massa um pouquinho aqui por causa do contato no isopor porque a cola come o isopor vamos sentar ele aqui de ladinho aí vocês podem pôr pra cima virado pra um lado pro outro esse é o momento isso aí vai de acordo com o seu gosto eu vou usar a cola instantânea também tem que encostar que ele não vai ficar tá? por ele tá molinho já pega a cola de apoio isso ela é uma ajudante todas as horas além de colar ela serve de apoio pô aqui ó você coloca só uma gotinha de instantânea e já cola aqui vê como que você vai querer colar aqui ó coloca já indo buscando o movimento que você quer deixa eu pegar ele na cola mamãe ó meu Deus ó gente o movimento que você vem devagarzinho pra não deformar a peça carinho nessa hora amiguinha vila mamãe e vai deixando no seu movimento que coisa mais linda ok vamos deixar ele secar depois eu faço a outra parte então aqui nós vamos colocar uma cobertinha por cima dele pra ficar mais engraçadinho aí eu vou estar usando a massa na cor lilás tá essa daqui eu misturei o roxo com o branco vocês podem fazer bem mais clarinho se vocês quiserem um tom pastel porque aqui ela vai escurecer três vezes mais eu vou sovar ela e vamos abri-la bem não precisa ter ser muito fina mas também não muito grossa né com a ajuda do rolinho vamos abrir e vai abrindo vamos abrindo meu tapete tá andando pode passar alguma coisa se a pessoa usar desses tapetinhos de silicone se eles grudarem aqui não gruda nada que maravilha mas se de repente vocês grudarem eu uso o lubi eu só coloco um pouquinho não deixa grudar nada só um pouquinho porque não tem necessidade que maravilha deslita mais rápido tá vendo facilita né pra você abrir a massa dicas Fernanda Rosa vamos gente é muito bom a gente vai fazer um bolo nossa rapidinho abre a massa prontas peças também né esse tapetinho aqui é bom viu Andréa é né indicação das meninas que vocês são as maiores muito bom são vocês que usam e que precisam indicar mesmo é que eu trabalho no mármore sabe aquela mesa de mármore que era antiga uma maravilha então eu só jogo o lubi e vamos embora deixa eu só medir aqui pra ver o tamanho se vai dar certo vamos ver só mais um pouquinho e assim mesmo que você trabalha em casa desse jeito aqui ainda tá organizadinha minha mesa é mais bagunçada que a gente não pode ir né a mesa enorme nós só tem esse pedacinho pra trabalhar viu gente é incrível isso somos nós vai que vai é todo o gás marca onde tem que ser e tem que ser só ali só ali é incrível é incrível Andréa e você pensa que é só você né não a maioria das artesãs mostra a mesa como que tá gente é uma delícia você fazer isso no facebook é muito bom mas é tanta da mesa que aparece que a gente acaba de rir né e display um pouco também né aí com a minha faquinha eu vou tirar só um pedacinho aqui e esse pedacinho aqui só pra não não dá ruim como a coberta é toda bagunçada então não se prendam tá gente ah é se eu tiver um tempinho básico de fazer tudo quadradinho vocês podem tá fazendo cortando na tesoura também que eu trouxe a tesoura pra isso mas vamos na faca então vocês podem tá usando a tesoura com a mafaquinha também e agora vocês vão ver o jeito melhor vocês podem tá passando uma textura aqui também tá pra ficar engraçadinha tem cada uma linda 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 verdade a escovinha também de roupa dá pra fazer também que fica super bacana é imitando tipo pelinho né isso era pra ter traga né mas aí a mamãe vamos ver se ele vai ficar a gente vai centralizar aqui na cabeça um pouquinho passou um pouquinho pra fora porque vai encolher também né vai encolher e você vai dar uma pegadinha aqui ó vai virando ele que é uma cobertinha no caso né e ele tá escondidinho debaixo da coberta aí aqui você vai fazendo do jeito que você achar bacana abriu olha que gracinha gente brincando das unhas vou dobrar esse ladinho também e vou puxar pra cá pra mostrar o cabelinho dele que coisa mais linda decoração de mesa ao topo de bolo e aqui a gente vai pegar o rosa glamour da linha blush e vamos fazer a bochechinha dele com um pincelzinho de cerda macias ou pode ser aqui o cotonete o pincelzinho de maquiagem você tira o excesso aqui na mão e vamos fazer um sombreamento do xixi bem flaquinho porque ele é um bebezinho ok e aqui já aproveitando a caneta preta ou se tiver mal no pincel também já no pincelzinho e aí coloca numa base de acrílico isto eu peguei uma de coração eu passo a cola instantânea na parte de baixo não precisa ser muito vou centralizar e vou centrar ele na base até ele secar precisa ter um apoio um apoio precisa ter um apoio se você conseguir fazer o corpinho deixar secar você tendo com a cabeça e o corpinho sequinho aí você consegue montar ele de uma vez só e ele não cai mais muito linda aula sensacional Fernanda Rosa pra vocês a eu tenho certeza que você amou dessa aula porque eu estava aqui prestando atenção em cada detalhe você viu quantas sugestões a Fernanda deu pra vocês e eu tenho certeza que a partir desta peça você vai conseguir fazer muitos outros temas não é assim Fê? exatamente várias cores fazer topo de bolo e peças pra decoração de mesa então antes de você assistir essa aula vai lá se inscreva no canal ative as notificações e me conta ela fez tudo aqui com os tons de lilás e você? qual é a sua cor predileta você fez menina fez menino eu quero saber de todos os detalhes e a Fernanda volta numa próxima oportunidade né Fê? com certeza vai ser um prazer estar aqui novamente eba gostou desse vídeo? aperte o botão do gostei e se inscreva no canal clique no sininho para ser avisado de novos vídeos acesse também nosso site www.artesanatonarede.com.br e aí e aí e aí